Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Na lista das mais belas atrizes de todos os tempos, em sétimo lugar está Elizabeth Taylor, uma atriz anglo-americana nascida na Inglaterra. Elizabeth foi também uma mulher de negócios, humanitária e uma das mais premiadas atrizes de todos os tempos. Seus principais filmes são Um Lugar ao Sol, lançado nos Estados Unidos no dia 4 de agosto de 1951. Assim Caminha a Humanidade, lançado em Nova Iorque no dia 10 de outubro de 1956. Quem Tem Medo de Virginia Woolf, lançado nos Estados Unidos no dia 21 de junho de 1966. E Disque Butterfield Date, lançado nos Estados Unidos no dia 4 de novembro de 1960. Nos dois últimos, ganhou o Oscar na categoria de Melhor Atriz. Elizabeth também está em sétimo lugar na lista das 50 maiores lendas do cinema, lançada pelo American Film Institute, ou Instituto Americano de Cinema. Nasceu no dia 27 de fevereiro de 1932, na cidade de Londres, Inglaterra. Faleceu em 23 de março de 2011, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 79 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. Tinha 1,57m de altura. Manteve-se ativa durante 61 anos, desde 1942 a 2003. Está sepultada no grande mausoléu do cemitério Forrest Law Memorial Park Cemetery, em Glendale, Califórnia, Estados Unidos. Uma curiosidade bastante inusitada. Atendendo ao pedido da atriz, a cerimônia do seu funeral foi 15 minutos atrasada, já que, de acordo com seu representante, ela mesma queria estar atrasada para o seu próprio funeral. Pessoal, o vídeo ainda não acabou. Vou deixar na descrição o link dos vídeos já lançados aqui no canal, intitulados Elizabeth Taylor, Ontem, Hoje e Sempre. Nele, você assistirá a biografia completa desta lenda do cinema mundial de todos os tempos. E o link do vídeo, o que aconteceu às 10 atrizes mais bonitas de todos os tempos. Não deixe de assistir, você vai se surpreender com todas as informações e detalhes da vida destas maravilhosas atrizes. Deixo registrada aqui a minha mais sincera e singela homenagem à atriz Elizabeth Taylor. Que Deus esteja protegendo e abençoando não só a ela, como a toda sua família, assim na terra como no céu, e a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. Um forte abraço a todos, muita saúde e fiquem com Deus. Assim seja. Amém.